Oi, amigas e amigos lindos do meu coração, que saudade dos meus tesourinhos! Minha gente, hoje eu vim aqui com a receitinha da vovó, porque eu amo a vovozinha, eu amo as receitas das vovós, então não posso ver uma vozinha que eu digo, mulher, vem cá vó, vem cá vó, deixa eu anotar aqui uma receitinha boa aí tua, das antigas, me diz aí, aí eu saio anotando, sabe? Eu não posso ver uma veinha assim na rua, que eu chamo, começo a conversar pra roubar a receita, minha gente, roubando a receita da veinha, né? Eu amo, porque, ai meu Deus do céu, então vamos embora, né? Conversaria de lenga-lenga e vamos pra receita. Olha, hoje é um bolinho bem fofinho de laranja da vovó, adoro, então vamos pra receita, minha gente? Olha, vamos lá. Primeiro você vai precisar de três ovinhos, ó, três ovos, três ovos. Aí o que é que eu vou fazer com esse ovo, tá? Eu vou dar uma batida nele, só o ovo, tá? Vou dar uma batida nele de uns trinta segundinhos. Então eu vou aqui pro liquidificador, pra não fazer muita zoada pra vocês, né? Deixa eu botar aqui. Pronto, aí bateu, aí ó, fica essa espuminha, tá vendo? Aí eu vou colocar óleo, meia xícara de óleo, viu? Mas não é só a medidinha dessa xícara não, que essa minha xícarinha é pequena. É daquele das medidas, vocês não tem aqueles copozinho medido em casa, aqueles copos medidas, que tem que ter, pode comprar, que é dois reais ali nos atacadão. Aí você vai ver a medida de uma xícara, a medida de duas, então é meia xícara daquele copo medida, né? De óleo e uma xícara de açúcar, tá? Uma xícara de açúcar. Então eu vou deixar bater agora aqui, e agora aqui vai ter que bater, viu meu amor? Você vai ter que botar pra bater bem muito, aí no mínimo, uns três minutos a quatro minutos batendo. Que o segredo do bolo agora vai depender da sua batidinha, tá? Então eu vou botar lá batendo e vou deixar três minutinhos. Espera aí. Vamos sim, bora. Rota o relógio também. Então, meus amores, vamos lá, né? Eu deixei batendo nossa misturinha por quatro minutos, tá? Deixa eu pegar aqui uma espátula, né? Pra ficar melhor de retirar tudo, né? O que é que eu vou fazer, ó? Aqui tem duas xícaras de farinha de trigo com fermento, tá? Duas xícaras de farinha com fermento. Aí eu vou peneirar junto com uma tampinha de fermento também, ó. Porque só o fermento da farinha não é o suficiente pra deixar seu bolo bem fofinho, crescer, ficar bem top das galáxias, né? Agora eu vou alternando, ó, nossa misturinha, tá? Com uma xícara de suco de laranja. Aqui, minha gente, eu exprimi quatro laranjas, né? Quatro laranjas deu o suficiente pra uma xícara. Ficou perfeito. Quatro laranjas, ó. Não leva leite, tá? E aqui eu vou raspar, né, minha gente? Porque eu não sou besta, né? E não pode perder nada dessa misturinha aqui, ó. Tá vendo? Esse bolo fica bem levinho, bem fofinho. E tem um segredo no final. Porque vocês vão ter que continuar assistindo o vídeo até o final, que é pra ver o segredo do bolo da laranja. Porque não termina aí não, meu povo. Que a finalização é aquele toque mesmo que diz assim, é o bolo da vovó. É o bolo da vovó. Porque se não tiver esse toque, fica só um bolo de laranja mesmo. Aí, não é o bolo de laranja da doce menina. Então, ó, deixa eu ver. Ai, que cheirinho de laranja. Ai, meu Deus. Aí, eu já fiz e testei, tá aprovada, viu, minha gente? É o bolo do pipoco do trovão. Então, eu vou deixar aqui, ó. Botar na forma, já untada, enfarinhada, que eu deixei, viu? E vou botar no forno já pré-aquecido a 180 graus. Vou colocar no forno, que eu não sou besta, né? Sim, minha gente, ó, quem quiser, pode ralar um pouquinho da casquinha da laranja. Já ralar um pouquinho e botar aqui por cima. Eu nem me toquei, né? Mas eu vou fazer isso. Eu vou pegar ali a casquinha, já vou ralar aqui em cima e boto no forno pra sair. Daqui a pouco, eu volto com o bolo assado pra mostrar o truque do bolo de laranja. Bom, ó, um beijo. Roda o reloginho, câmera. Minha gente, agora vamos pra parte 2 do bolinho de laranja, tá? Então, aqui eu espremi mais 4 laranjas, tá? Tirei o suquinho, ó, de 4 laranjas e meia xícarazinha de açúcar, ó. Só pra fazer aquela caldinha básica. Aquela caldinha. Que, assim, é o... A cereja do bolo, tá? Aí, depois que eu fizer essa caldinha de laranja, aí... Isso aqui não tem o que mostrar, não, né? Deixou ferver, engrossou um pouquinho, ficou aquele pontozinho, né? De caldinha, meia grossinha. Aí eu desligo, espero o bolo sair do forno. Aí vocês vão ver o nosso trabalho finalizado. Com sucesso, minha gente! Depois, ó, vai daqui a pouquinho. Então, meu povo, tcharam! A caldinha já tá pronta aqui, ó, bem reduzidazinha, né? Aí desenformei o bolo, ó. Aí vamos fazer uns furinhos, né? No bolinho, fazer uns furinhos. Bem de leve, que é pra penetrar bem a calda. E ficar o pipoco do trovão, minha gente. Olha que desmantelo. Que desmantelo de bolo. Ó, tá vendo? Deixar bem molhadinho. Aí você tampa, se você tiver aquele... Se bem que ele tá quente agora, eu não vou tampar. Aí depois que esfria, tampa, né? Ó, que escândalo, que escândalo! E tome mais caldinha, pra deixar o bolo todo umedecido, né? Então, minha gente, ó, tá aqui o bolinho pra vocês. Vou pegar a faca, o pratinho e vou partir. Porque aí não tem graça se eu não partir pra vocês não verem, né? Então, espera aí, que eu vou partir o bolo pra comer. Então, minha gente, olha só a fofura desse bolo. Olha como tá escândalo, ó. Minha gente, tá top! Tá top! Faz aí, me chama pra comer café. Ai, que delícia, minha gente, tá demais. Então, ó, tá pegando fogo, minha gente, tá bom. Ó, minha gente, quero agradecer a todos que estão inscritos aí no meu canal. Não se esquece, minha gente, não esquece de deixar o like. Por favor, minha gente, deixa o likezinho. Dá o gostei aí. E vai que embora, se inscrever, me seguir lá no Instagram, que vai aparecer aqui, ó. Corre, Doce Menina Receita, é lá em Doce Menina Receita. Corre, vai lá, me segue no Insta e continua assistindo aí as receitas, ó. Beijo, meus amores! Cheiro da Doce Menina! Mua, mua, mua!